Agora eu vou apresentar para vocês o Scratch, que é um joguinho de computador que a gente fez sobre as utilidades do Babassu. Esse joguinho está online, é só você pegar ele na internet e jogar diretamente. Então, para ir pegar esse joguinho Scratch, você bota Scratch na barra de pesquisa, chega aqui nesse Scratch Meet Edu, você clica nele, depois aqui na barra de pesquisa dos Scratch, você bota 2C3B, que é o nome do projeto que eu fiz lá em Benfica, porque esse jogo inicialmente foi criado para iniciar as crianças ao computador, iniciar as joguinhas de computador. E o Scratch é um programa que é feito para criar seus próprios jogos de computadores e é feito especialmente para as crianças aprenderem. Aqui a gente tem dois ateliê, o nosso em português é o de cima, a gente clica em utilidades do Babassu e chega no joguinho. Caso a sua página esteja em inglês, você pode passar ela em português e ir daqui embaixo, clicando na seta e você escolhe a língua que você quiser. Aqui, esse pequeno joguinho, para começar ele, é só clicar nesse botãozinho verde aqui ou verde aqui. Aqui é para parar e aqui é para botar ele em tela grande. Para poder jogar, você bota o Scratch na resposta certa. Você pode ir com o mouse nele, mas você só pode mover ele quando ele parar de falar. Na hora que ele estiver falando e dando as instruções, você não pode mover ele. Aqui, por exemplo, essa resposta certa, se você dá uma resposta errada, ele fala de tentar de novo. Quando ele parar de falar, você pode tentar de novo, de ir no próximo nível. Aqui a gente vai passar direto no nível seguinte. Aqui no nível seguinte, você vai estar no labirinto. Para se mover no labirinto, você se move com essa lenhazinha verde aqui e com as flechas do teclado. Indo para cima, direita, esquerda, baixo, tudo com as flechinhas. Então, bom jogo para todo mundo e até logo! Espero ver se mover no labirinto. T heb escort no labirinto. Obrigado.